As ex-BBBs Polka, Carla Dias e Juliette aproveitaram o fim de semana de sol para passear de barco e helicóptero no Rio de Janeiro. Os momentos foram compartilhados por Polka em seu Instagram pessoal. A Sister escreveu a quinta colocada da edição, acompanhada de um Hells, onde aparece divertindo com duas amigas. Dentro do programa, Polka e Carla Dias foram aliadas e também construíram uma proximidade com a campeã Juliette. A vida de Juliette mudou da água para o vinho, assim que ela cativou o país durante a participação no BBB21. Toda focada na carreira de cantora, a campeã do reality show, comandado por Tiago Leifert, está se dedicando à gravação de seu primeiro videoclipe. Segundo a colunista Fábia Oliveira, a ex-BBB desenvolve secretamente o seu primeiro projeto musical. Juliette está gravando seu primeiro clipe em um estúdio no Rio de Janeiro. A produção audiovisual é assinada por ninguém menos que Giovanni Bianco, diretor famoso por assinar videoclipe de grandes estrelas da música nacional e internacional. Nomes como Madonna, Ivete Sangalo, Ludmila e a amiga da Juliette, a Anitta. Música